Meu irmão, minha irmã, que beleza, que dia especial, dia da Virgem de Fátima. Até hoje nós estamos ainda aí bebendo das graças, das experiências de fé daquelas crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, aquelas três crianças que Nossa Senhora escolheu para mandar um recado para toda a humanidade. A Virgem aparece e ela aparece pedindo oração, pedindo oração pela conversão dos pecadores, pedindo que rezássemos pela paz no mundo. E parece que as palavras de Maria ainda são tão atuais, tão oportunas, passando pela inocência do coração daquelas crianças, passando pela beleza daquelas almas privilegiadas de experimentar algo que fez o mundo inteiro repensar a caminhada na fé. Eu tive a oportunidade de ir a Fátima e lá experimentei uma das experiências mais bonitas de paz, de todos os lugares sagrados por onde eu já passei. Eu lembro que quando estava chegando em Fátima, de repente eu senti no coração alguma coisa inexplicável e eu entendi que a presença de Nossa Senhora é uma presença que faz diferença na nossa vida. Eu sei que talvez você tenha ouvido tantas coisas e muitas vezes a gente se confunde pelas palavras que a gente recebe, mas não rejeite sua mãe. É impossível a gente amar o filho sem reconhecer o que significa a vida de Nossa Senhora na história da nossa salvação, na história da nossa fé. Por isso hoje, dia 13 de maio, que a gente possa experimentar no coração algo de muito especial. Que Nossa Senhora nos faça perceber, enxergar, sentir a presença do seu filho como uma presença que pode sim dar a paz ao coração desse mundo tão machucado e tão doente. Pense nisso. A Virgem buscou os corações mais simples, o coração daqueles pastorinhos para chegar ao coração do mundo. e hoje não há um nessa terra que não conheça as famosas aparições de Fátima. E esta é sempre lembrada como um apelo de paz. Senhor, nós te pedimos pela intercessão de Vossa Mãe, Maria Santíssima, a Virgem que apareceu em Fátima, que o nosso coração experimente o dom precioso da paz. Aqueles que estão em conflitos, aqueles que estão com divergências, com dificuldades de relacionamento, as famílias que estão vivendo um momento de dificuldades no diálogo, todos possam experimentar o mistério da paz que vem do vosso coração sagrado. Pela intercessão de Vossa Mãe, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.